Não tem nada mais ingrato Do que a velhice chegando As mãos vai perdendo o tato As pernas se entrambicando Mói o pico do sapato Pra mijar eu aperrei Cocô num fácil empenico Se a cócora dói o joelho Quanto mais velho eu fico Cada vez fico mais feio As trouxas se esvazeia A pele vira pelanca Vai crescendo a sobrancelha Já a piroca empanca A voz vai ficando feia E as orelhas se encabela Os ossos se destiora Os quarto desencadela Mas passa o tempo piora Mas o véi se desonera Ai, 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 ai O estrego é tão bicruado Da dor da goela canela O sorgo é encriqueado, enchechela em pé a chinela O figo é destiorado, o couro é todo encardido Dói estombo, dói pulmão, nem sinto Deus bissuído O véio não tem mais tesão, os troço é tudo caído Ai, 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 ai Houve um tempo o véio gostava de ruiva, de louro e morena Todas elas eu furtricava, eu botava, era sem pena Chega a pimba, desbotava, no meu tempo de rapaz Já fiz muita estripulia, mas foi muito tempo atrás Eu pimbava todo dia, eu tô velho num pimbo mais Eu pimbava todo dia, eu tô velho num pimbo mais Eu pimbava todo dia, eu tô velho num pimbo mais Ai, 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 ai Legenda por Sônia Ruberti